E aí, galera, já achei um brother aqui, ó. Tá, vai comigo. É, é claro que você vai. Nois aê. Beleza, mano? Ó, agora a senhora CH. Pode dirigir meu carro hoje? Boa, né? Eu sei. Botela pra dirigir, galera. Pode ir lá, mano. Valeu, fi. Tamo junto, viu? Aí, galera. Se liga aí, ó. Vai dirigir de jeito. E eu quero ver ela passar nos quebra-móis. Preparada? Sim, né? Fazer o quê, né? Tem que dirigir, senão você morre. E esse banco deitado? É assim, tem que dirigir igual a Playboy. Não sobe mais. Liga o carrinho. Aí. Vamos botar um solzão de naves. Ah, não. É um solzão de naves. Não, muito diferente do meu carro. Vem aqui. Botar um pancadão, pancadão. Tá confortável? Tá, macinho. Ah, então tá de boa. Tá igual o teu. Mas, basicamente, não era macinho. Eu quero ver nada de passar no quebra-mola. Ah, é passar agora. E agora? É pra passar de lado? Não sei. Se vira aí, ó. Ah, não, Flavinho. Vai. Não sei passar aqui. Vai, mãe. Vai, vai, vai. Vai, como? Calma, calma. Quebra-mola. Vai, calma. Olha que doido. Vai. Devagar. Aí, passa o primeiro. Esse é pequenininho. E aí? Vai, mãe. Desce daqui. Aqui, não é aqui. Não, você não vai lá no Marcelo? Não. Então, vamos lá. Ó, esse quebra-mola aí é mais alto, calma. Vai devagar. Ai, meu Deus do céu. Vai devagar. Ai, Jesus. Vai, 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 mãe. Ai, Senhor da Glória. Vai, mãe. Olha aí, meu para-choque, mãe. Ai, eu avisei. Eu peguei tudo. Calma, mãe. Devagar. Ai, meu Deus. Vai ficar um tanque de combustível. Aí, passa o... Eu nem acelerei assim? Primeira etapa da sua vida. Ah, não, Flavinho. Você me põe em cada um, mano. Vai, vai. Esse ali é baixinho, mãe. Como é que eu faço com esse aqui agora? Eu passo a reta. Pode? Pode. Fala. Calma. Ai, meu Deus do céu. Vai, mãe. Vai, mãe. Calma, que eu tô com medo. Aí, passou isso. É de boa. Agora eu quero ver aquele lá. E vê um carro aí atrás. Deixa ele passar. Olha lá. Ai, meu Deus. Devagar, devagar, devagar. E aquele carro que vem ali? Deixa ele passar. Botando a velha para dirigir aqui, mano. É, mãe. Não falta a fé, não. Só por fora. É, nós. Vou passar de lado, porque esse aqui é muito alto, Flavinho. Vai, pode ir de lado. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Olha aí, passou. Acelera, você não vai ficar preso. Ai, meu Deus do céu. Nunca mais. Não, mãe. Só foi um pouquinho. Vou parar aqui agora, tá? Vai, vai continuar aí o processo. Agora você que vai. Olha aí, mãe. Só não subi em cima de meio. Subi, mas nem tem meu fio aí. Nem tem meu fio. Bando salve aí, velho. Beleza? Vocês saltam de rolê agora, né? É, top. Essa galera aí, ó. Não posso sair de casa. Não vai queirou atrás de mim. Essa galera aí, ó. Essa galera é top. E aí, quem aprova minha mãe a dirigir o carro aí? Minha mãe. Aê. Aê, né? Eu quero ver ela passando aí agora. Agora. Todo mundo quer ver se ela passando no quebra-mola. Ó, se engarranchar, vocês gritam. Ah, não. Tá do lado do carro, então. É, vamos ver então. Vou baixar mais um pouquinho. Não, não. A gente vai agarrar muito. Deixa eu ver. Isso, abaixo. Tá bom, vai agarrar, vai. É pra gritar, hein, galera. Se agarrar. Vai. Nossa senhora. Vai passar de banda, viu? Vai, vai. Vai passar de banda. Ó, passou. Nem vai arrastar de boa, aí, ó. Ah. Vai ser chique, bem. Ela passou de lado, passou de boa. Agora eu quero ver, hein. Nossa senhora. É. Cuidado, que a ré é doida. Sai daí do lado. Fé é... Eu não sou velha, eu não sou velha, não. Vai, vai, mãe. Vai, vai, mãe. Pegou, maluco. Essa galera é massa, velho. Ele é velha, velho. Bora, bora, mãe. Bora, bora, bora. Vou parar agora. Cuidado, mãe. Tão quebrou a mola aí, mãe. Pode passar aqui? Pode. Dá a frente de casa, Tão quebrou a mola. Apagou o carro. Eee! Ó, deu pra vida aqui. Vai, vai, mãe. Não tá, não passa não, não vai. Pronto, chegou, mãe. Agora aperta esse botãozinho aí, mãe. Qual? Esses dois aqui, ó. Pra quê? Os dois, vai. Não, mano, esse aqui, ó. Tô cercando não. Esse e esse. Vai. Esse e esse? É. Junto? Junto. Olha lá da frente. O de baixo, mãe. Segundo, mãe. Aqui. Aqui. Que moça. Aqui, ó. Aê! Gostou, então? Olha aí. Levanta a suspensão. Amei. Show de bola, né? Nossa, mas eu fui tão bem, né? Dois tops. Só deixa eu apagar aqui, né? Olha o original lá, mãe. O original aqui, mãe. Só prefiro daquele ou esse aqui, velho? Ah, eu acho que eu prefiro os dois. Ah, conversa, não. Não, eu prefiro esse. Eu prefiro esse, que é o Cláudio C.H. Pronto. Pronto. Aí sim, te amo, viu? Te amo também. E aí, Cláudio? Ata a suspensão aí. Acabou o ar, mano. Tem que encher de novo o carro aqui, velho. É a bolsa de ar. Vou levantar essa galera aqui. Vocês assistem todos os vídeos, mano? Eu sim. Todos, né? Essa galera aqui é top. Qual foi o último vídeo que você assistiu, velho? O de ontem, desmontando o saltinho. Tudo que eu faço no carro, o moleque sabe, pô. Aí quando eu tiro daqui da garagem, vocês já sabem que eu tô aqui, né? Aham. Aí vem aqui. É nóis. Se tiver um adesivo, eu vou entregar pra vocês aí, beleza? Então é nóis. Manda o salve aí pra galera. Tá lá. É nóis. Mãe. Amo. Te amo. Te amo também. Dá um beijo. Dá um beijo. Um beijo, mãe. Beija aqui? É, vai. Vai, mãe. Beija, mãe. Vai, mãe. Beija, mãe. Beija, mãe. Oi, mãe. Falou, galera. Vídeo de hoje. Se gostaram, clica no gostei. Se inscreve no canal. E o que, mãe? Compartilhe? Compartilhe. É nóis. Valeu.